Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau utilizando fatoração primeiro. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Temos aqui x² mais x menos 42 igual a zero. Resolver a equação significa determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. A gente pode resolver essa equação utilizando fatoração primeiro da seguinte maneira. Temos aqui x². Você está vendo aqui 1x². Então, o coeficiente de x² vale 1. Temos aqui x. Você está vendo aqui 1x. Então, o coeficiente de x aqui vale 1. E temos aqui menos 42, que é o coeficiente independente de x. Agora, eu vou procurar números inteiros cujo produto seja 1. Veja só. Eu posso pensar nos números 1 e 1 ou nos números menos 1 e menos 1. Uma vez 1 é 1. Menos 1 vezes menos 1 também é 1. Agora, eu vou procurar números inteiros cujo produto seja menos 42. Eu posso pensar, por exemplo, em menos 1 e 42. Eu posso pensar em menos 2 e 21. Em menos 3 e 14. Eu também posso pensar em menos 6 e 7. E existem várias possibilidades. Contanto que o produto aqui seja menos 42. Agora, eu quero que a soma dos produtos cruzados seja esse valor aqui, isto é, 1. Por exemplo, se eu tentasse por aqui, o produto cruzado aqui seria 42. Aqui seria menos 1. Porém, 42 mais menos 1 é 41, né? E eu queria que fosse apenas 1. Então, eu vou continuar procurando. Se você pensar um pouco, você vai identificar o seguinte. Multiplicando 1 vezes 7, você encontra 7. Multiplicando menos 6 vezes 1, você encontra menos 6. E adicionando o menos 6 com 7, você encontra 1, que é o que a gente tem bem aqui. Então, ótimo! Nós já podemos fazer a fatoração da expressão que a gente tem do lado esquerdo dessa igualdade. Eu vou colocar parênteses desse jeitinho aqui e vamos lá para ver como é que vai ficar a fatoração. Temos aqui 1 e aqui menos 6. Então, eu vou colocar aqui 1x menos 6. Temos aqui 1 e aqui temos 7. Então, eu vou colocar aqui 1x mais 7, já que esse 7 aqui é positivo. Pronto! Se você utilizar a distributividade aqui, você vai perceber que essa expressão à esquerda da igualdade aqui é equivalente à expressão original, bem aqui. Se você quiser, verifique. Ok! Mas como é que essa fatoração vai nos ajudar a resolver a equação? É muito simples. Aqui temos uma multiplicação cujo produto é zero. Então, temos duas possibilidades neste caso. Esse fator é igual a zero ou esse fator é igual a zero. Isto é, x menos 6 é igual a zero ou x mais 7 é igual a zero. Agora, dizer que x menos 6 é igual a zero é equivalente a dizer que x é igual a 6. E dizer que x mais 7 é igual a zero é equivalente a dizer que x é igual a menos 7. Dessas possibilidades, a gente tem a formação do conjunto solução. No conjunto solução, a gente vai colocar esses valores, menos 7 e também o número 6. Isto é, substituindo x aqui e aqui por menos 7, usando parênteses bonitinho, você vai ter uma expressão numérica igual a zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui por 6. E a gente obteve o conjunto solução utilizando essa técnica aqui para fatorar a expressão que aparece aqui à esquerda da igualdade. Uma forma fatorada para isso aqui é o que a gente tem bem aqui. E a partir dessa fatoração, nós fomos capazes de determinar o conjunto solução para a equação original. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho